Oi pessoal boa tarde todos aí seguinte a gente vocês seguiu aqui um pouco a cisterna aqui né instalando a cisterna né aqui na minha casa na nossa casa né e só que aconteceu o seguinte é agora por hoje março deu uma chuvarada boa e encheu era tudo né só que aconteceu entrou mosquito tá aqui dentro aqui pessoal botou larvinha e a gente sempre tá acompanhando olhando né aí viu que tinha mosquito lá dentro então o que que a gente fez esvaziou ela drenou a água tudo jogou tudo fora drenou e agora vai acontecer acontecer seguinte como ali na entrada eu tenho que uma válvula de retenção ó a válvula de retenção que acontece com a válvula de retenção só abri ela aqui ó a água passa aqui ó mostra aqui a água passa ela abre pra água passar quando a água para ela fecha então quer dizer mosquito não entra aí né aqui em cima ela fica fechado ó eu tenho um aqui ó mostra aqui ó aqui eu tenho uma que vem da calha né então essa água aqui daqui por aqui eles não entram o filtro aqui também tá isolado então que tá acontecendo ele estava entrando por aqui ó ele estava vindo lá do da do meio fio da rua entrando aqui e entrando pelo ladrão por aqui ó agora aqui que eu vou fazer aqui ó eu vou tirar o ladrão ó e vou colocar essa válvula de retenção tá aqui ó porque daí quando a água a caixa encher que a água for vazar ali ó aí aí essa essa válvula ela vai destravar aqui ó pra água passar então quando a caixa a água não tiver passando fechado aí o mosquito vai vim de lá e não vai entrar dentro da caixa tá ó deve estar fechado aqui também ó essa tampa aqui só para a gente dar manutenção beleza ó então ela tem aqui um anel ó tem um anel de vedação tá tá bem vedadinho mesmo para o mosquito não entrar então o mosquito fez isso ele pegou lá no cano da rua lá no meio fio que a água que sai da chuva vem por lá andou um voário de lá aqui mais de 20 metros subiram aqui entraram dentro da minha caixa então a gente já esvaziou jogou água fora agora a gente vai lavar ela vou refazer colocar essa válvula aqui e a gente vai lavar ela bem lavadinho para depois ligar de novo até deixei desligada a calha ali ó só deixei desligada ali agora para me ligar de novo lá beleza então eu vou ter uma aqui na entrada e outra na saída aí zerou agora vou vou montar aqui ó só tirar aqui o joelho né colocar o anel aqui ó lubrificar ele para nós resolver essa parte da essa parte que dá aqui ó ó agora vou encaixar ali né aí vou ter que vedar de novo né pessoal ó então agora aqui a hora que a água chegar aqui ó vou vedar aqui ainda tá lá por dentro a água chegar aqui aí ela vai transbordar daí ela vai destravar vai destravar deixa eu mostrar aqui mas melhor ó aí quando a água subir aqui ela vai destravar aqui ó para passar para ir embora e aqui ó nessa aqui também a mesma coisa ela vem de lá ela destrava só quando está passando água aí a gente isola aqui ó tá bem ó pronto então no caso aí tá resolvido né passar para a neve de novo né aí dá uma louca então agora nós vamos nós vamos lavar lá neném é cadê o detergente o selante o selante tá aqui pessoal ó eu vou selar depois vou lavar primeiro lá o selante tá aqui que eu vou selar ali né depois ó vou usar o zero trinca aí da dry leve vou selar ali depois vou lavar primeiro depois eu faço a selação aqui ó vem seladinho né agora eu vou entrar lá dentro tirar o sapatão entrar lá dentro também pra mim pra mim na vaga agora vou tirar o sapatão dar uma arregaçada na roupa a roupa já tava meio suja mesmo né vou entrar lá dentro agora vamos lavar bem lavadinho né aham aham bem lavadinho da arregaçada na água joga o foguinho fica ali na torneira assim que daí eu vou precisar ligar a água a gente vai lavar e depois vamos aspirar a água é só que tá me ligar eu ligo peraí Fih vou entrar lá dentro agora tá vindo aqui é tem que ser com calma né e pronto vai vir liga agora e tá escutado agora vai lá na vaga aqui na vaga porque não dá para ver dentro tá bem puro liga a lanterna ai eu despeito tá com falta hein ó agora jogar água pessoalmente né porque tá bom e fecha aí porque ele bota ovo né né é e fica grudado no nas paredes né então vou dar uma lavada nela fecha Fih pode fechar fechar nela vou lá peraí tô indo pau do bicho não sei não mostrar nada não pronto pronto é um detergente né é é na varadinha deixe de algum ovinho de mosquitos grudado na paredes né depois eles apesar que agora se entrar ele não vai sair mais né é porque daí vem saído não é para ele falar daqui tá bem quente né tá bem quente tá bem aqui já ó esse é um velho que eu vou ter que pegar uma rochinhas pequenas ali, pra passar ali. Tá saindo? Tá com o lugarzinho que é estreito, né? Aí. Pessoal, aproveitar aí e agradecer os que tá chegando no canal, né? Os novatos aí, ó. Tá chegando. Agradecer aí. Vamos que vamos, deixa um comentário pra nós. Né? É. Isso aí. Ó, tem um lugar aqui que eu acho que eu vou ter que passar uma uma rochinha pequena. Porque não vai... Aí depois eu vou aspirar, né? Vou aspirar essa água doidinho, tirar tudo. É, porque ela não sai, né? O pano é pro alí, né? A saída ali é tem mais 10 centímetros aqui. Aí não sai, tá bem pouquinho água tem que aspirar. Beleza, vamos esfregar aqui. Depois a gente mostra uma boquinha, hein? É. Pega lá a rochinha pra mim enquanto isso. Pessoal, já esfreguei tudo, tá? No sabão, bem esfregadinho. Usei uma rochinha aqui, ó. Esfreguei essas partes aqui, ó. Aqui tudo. Ó lá, ó. Como é que é o negócio da válvula agora? Tá vendo? Ó. Ela só vai abrir, ó. Tá vendo? Tá fechada. Aí quando a água atingir aqui, aí ela vai abrir pra ir embora, ó. Tá vendo? Ó. A válvula de retenção. Então ela vai ficar fechada. Aí, ó. Só tem dois lugares pro mosquito entrar, no caso. Ali. E aqui. Aí, aqui. Tem aquela válvula lá, ó. Que vem pra cá, tá vendo? Tem aquela válvula ali. E essa aqui. Beleza? Agora eu vou enxaguar o trem. Pra nós já aspirar. Aí, galera. Esfreguei bem esfregadinho, tá? Agora eu vou... Eu vou... Enxaguar. Beleza? Liga aí, Gui. Pode ligar mais um pouquinho. Aí. Mas agora eu vou enxaguar tudo, né? E eu tô com a roupa de serviço, né? Deixa eu ir. Tá? Tá ótimo, né? É válvula, né? Não. E a gente viu. É bom. E ela veio aqui também tudo, né? Depois eu... Eu não vou mirar. Eita! Aqui, para eu andar, treva para o... Não slip, né? Hã. Doar, né? Tem que ser quente, né? Muito quente. Doar, né? Aí, agora só... Tremar, né? Aham. Ô, Gui, fecha! Fechou? Fechou. Dá uma pausa aí para eu me pegar o aspirador aí. Aí, pessoal, ó. Tá acabando, já, ó. O meu... Tá aqui, né? Tá lá, né? Tá lá, né? E aqui. Tem um... Tem um... Tem um... Tem um ovinho aqui, ó. Pega ele, ó. Ah, mas... Ele se entregou, né? É, ele se entregou, né? É, ele se entregou, né? Agora... Tô nadando pra sair, né? Deu. Ó. Agora... Agora é só... Esperar... Fazer a ligação de novo, né? Esperar a ligação, né? E aí, vamos... Vamos... Sair pra fora, como é que finalizar o vídeo lá fora. É. Aí, pessoal. É ruim de sair de lá de dentro. É mais grande que eu. É. Agora... Vou ligar lá. E... É mesmo. Esses ali... Isso aí. Cadê a tampa? Fechar aqui já? Tá pronto, né? Tô. Ó. Aqui não entra. Aqui não entra, hein? Isso. Agora... Ó, aqui é bem fechadinha. Aqui não entra, não, ó. É. Ela é... Isso aqui já é cisterna mesmo pra pegar a água da chuva, né? Uhum. Então... Não tem problema de... O problema é que ela tá vendendo a água. É. Aí, agora, né? Olha esse guicho, ó. Vou vedar ali já, né? Uhum. Olha lá. Vou usar aí o... O zero trinco, né? Hum. Pra dar a ideia, Luiz? É bom. É bom. Oxê. Ótimo, né? É ótimo, não é bom, não. É ótimo. Olha lá. Essa relação aqui, ó. Né? Hum. Pra não sobrar nem uma brechinha pros danadinhos atras e nem... O povo campanhou aí a... A... A cisterna, né, né? Uhum. Eles viram aí como é que a gente fez. É. Deixa eu falar do lado de lá, agora. O saldeiro. Eu tô aqui embaixo, não dá pra... Hã? Eu tô aqui embaixo, aí você tá aí em cima, mas... Não, agora... Ela bem seladinha, fecha, né? Uhum. Olha lá também, né? Não deixou doido. Agora acabou. Hã? Agora sim. Aí depois eu dou mais uma... Uma reforçada ali em cima. Ok? Uhum. Então, galera, ó. É isso aí? É o seguinte, ó. Aqui... A água vem lá, né? Eu tenho que ligar ali também, já. Dá um pau, hein? Deixa eu ligar ali. Aí, galera, eu vou... Vou dar uma reforçada aqui no... Na selação, tá? Aqui também, né? Uhum. Pra... Pra não ter... Pra não falar que ficou brecha mesmo, né, né? É. Ah, ficou uma brechinha pra eles entrar. E também pra... Vou dar mais uma reforçada, porque a gente deu a... Deu um movimentado aqui, né? Uhum. Aí. Selar bem seladinho. Ah, tem uma brechinha... Dos que tá passando. Ó. Vou deixar na descrição do vídeo... O site. Se vocês quiserem... Entrar lá pra comprar o... Zero Trinca aí, ou outros produtos... Vou deixar na descrição do vídeo aí, tá? Aí, se vocês entrarem lá e for comprar, usa o código meu... Peleguinho com sonho, beleza? Isso aí. Agora vamos... Acabar aqui. Pausar o vídeo aí pra nós... Ir lá... E ligar lá. Aí tudo certo, né? Lavadinha, né, né? É. Bem lavadinha. Ah, cisterninho tá lavado. Bem lavadinha. Tirei tudo da água lá. Lavendo tudo. Tive algum ovinho, né? É. Lavendo lá dentro. Coloquei a válvula ali. Que ela selei tudinho. Agora vou ligar lá em cima, né? Que daí já tá tudo pronto, né? Então eu falei ali... Que eu deixei desligado aqui, ó. E agora é só... Eu vou virar aqui, ó. Tá vendo? Vou encaixar ali, ó. Encaixar aqui, ó. Quando vinha chuva, vai passar... De jeito. Mais um quadral aqui. Beleza, agora... Vou colocar aqui um... Pra mim aqui. Que isso aqui, de vez em quando... Eu tenho que tirar. Quando eu vou fazer a limpeza na casa, né? É. Aí eu tenho que tirar, então... Uhum. De vez em quando tá... Aí a hora que... Isso. Que dá chuva varada, né? E já... E avarar pra dentro. Zerado. Agora depois eu vou... Fazer uma limpeza ali na casa. Lavar. É. Dá uma... Eu tô pensando em fazer uma permeabilização nela. Beleza? Não sei. Pause aí. Pessoal, então é isso aí, ó. Eu e a Neia. A Neia tava me filmando aí, né? Tá. E eu fazendo trabalho. É. Já liberou aí, né? A Neia pega a água da caixa aí pra lavar a calçada, né? É. Usa bastante aí, ó. Bastante coisa. Nossa horta. Depois a gente vai fazer um vídeo mostrando a horta, né? Uhum. A nossa horta tá meia... A horta ainda não tá muito boa. Tá meia travadinha ali. O couve tá meio... Tá meio com sono ainda. Mas depois, né? Faz um vídeo mostrando a horta aí, né? Dando a... Dando a geralzinha aí. Galera, é isso aí, então. Gostou do... Do vídeo aí da nós... Agilizando aqui, né? Se cuidando. Cuidando tanto da nossa família como dos outros também, né? É. Tem que cuidar, pessoal. Não deixa... Viu que tem água parada? Viu que tem mosquito? Já vai lá e faz limpeza. Ajeita. Vê o que tá... Vê o que tá errado, né, Neia? É. E arruma. Ó, eu paguei 100 reais na... Naquela válvula lá, ó. 100 reais eu paguei na válvula. E resolvido, né? Galera, é isso aí. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo, tá? Até o próximo, se quiser. Beleza? Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau.